Desmaiados! Tu não és a cena da botiga de gás? Como é que és tão? Oum! Onde é que vamos chamar desmaiado? Onde me levás, amor? Ah não, vamos lá só as caras dos importantes, pá! Eu queria ir à Kikas! Olha, a piada, sabes qual vai ser a piada, vai eu lançar este vídeo 3 meses depois de a gente estar a ir à gala que eu não tenho tempo para editar. Mas pô, a gente está lá, hoje estamos a ir à gala, é ou não é? E quem é que... Vamos à gala! Nas duas! Tens votado em quem? Em mim mesmo! Ora não! Há urso! Há urso não! Há urso não! Eu sou burro mas não estou votando! Ou votava em ti ou... coisa! Não, não! E nas outras categorias, quem é que tens votado? Em mim mesmo! Só vota em mim! Eu peguei no meu culinário! Pumba! Sobre rodas! Sobre rodas! Hey Tech! Sobre rodas! Futebol! Não há! Sobre rodas! Eu também! Eu por acaso votei nas outras categorias também! Voteias? Sim! Todos os dias! Eu não! Eu sou... eu sou... eu não porque é que vou estar a mentir! Ele está a dizer que votou! Não votou merda nenhuma! Não! Votei! Votei no amigo Bonilla! Ah! Exatamente! Eu também não votei! Não! Mas eu votei! 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 Votei no mico salgueiro! No desporto! Eu lá bocado! Botei um bacalhau com natas abaixo! Sou uma maravilha! E pronto malta! Vamos agora aos Oscars! Fudei as mentes a uma Coca-Cola fresquinha! Ei! Oxalá! Vamos ver que estou aqui com a malta aqui atrás! Arranjámos detras! Aquilo é o meu empresário! O YouTube não dá gaito! Foi aquilo que eu arranjei! Ele está a Recipes Verdes! Ele está a Recipes Verdes! Estou à experiência! Estás! 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 Trabalho temporário! Só faz 4 horas! Part time! Eu por acaso não gostei do que é que ele disse! Então! É que eu não sei o que é que ele quis dizer com aquilo! É que ele podia estar a dizer que estava a experimentar! Estás à experiência! É que eu não sei o que é que ele quer fazer comigo! É que isto agora está na moda de fazer o Amor! Assim, um escusou! Os fones, fones! E tal, um ponto da confusão! Está bem! Olha! Vamos tentar filmá lá qualquer coisa! Mas não o prometemos! Pode mandar! Eles podem me deixar! Eu estou com uma vontade de filmar! Olha a minha vontade de filmar! É que aquilo pode ser só para youtubers filmarem! E ainda somos youtubers! Fingimos! A gente fazemos vídeos de carro! Pegá-me na puta da máquina! Assim na mão! E chegá! Ei! Estes manzags são o mesmo carro! E vai desligado! E sem cartão de memória! E vai desligado! Bem! Fiquem por aí! Só para mandar aquela grande pausa! Mais em sul! E a rua! Fiquem por aí! A gente vai tentar filmar alguma coisa que der! E lançar daqui a 3 meses! E meio! Bem! Um abraço! GAS! Na bilha! Ele está aqui! Não se fala! Está indo fardamente! Vivo! Vivo! Eu copo de ate igual! Vivo! Vejo! Vivo! 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 Eu também. É sempre polos e chapéus e malta do toning e do aço. O gajo veste-se bem. Eu nem tomei banho para aí há 5 dias que é para mandar aquele cenário. Agora coisas sérias, chegámos aqui à zona do Estoril. Olha, chegámos aqui no Estoril, zona chique. Desmaiado, já tinhas vindo aqui ao Estoril? Não. Por acaso, já. Já tinhas vindo aqui a isto? Não. Estás a gostar? Com o tito do bacalhão com natas. Olha, já estamos aqui. Ali é onde a gente vai. Vamos lá. Vamos lá ganhar aquela. Olha o almoço, almoço, almoço. Youtubers, a gente teve que se esconder aqui para a casa de banho, que é muita espada. Pera, pera, pera. Mentira, nem uma. Olha, estamos aqui. A minha casa de banho, a casa do Yuri. Não, esta aqui é do Yuri, olha. Olha, estamos a entrar? Estamos. Agora é a partir desta parte, é o silêncio? Pô, hoje estás fluido comigo. Estão para baixo. Vamos filmar aqui. Estão para baixo. Almoço. Demolio, estão-te junto. Estão para os Youtubers. Está vazio? Está vazio? Está em cheiro. Vamos, para aqui? Vamos para aqui, não? Não. Vamos para aqui, não? São quantos estão? 4 dá 4 dá Sim, sim Eu não consigo falar aqui ao meu amigo rico Tudo a andar aqui Está para o show Já encontrei que acompanha jantos por favor Ainda precisa ouvir para a fan, bastante barato assim 19 14 para 15 1 tem o tamanho das jantos Esta é a original, não é réplica de chineses E vai ser aplicada Bom, meus amigos, filhos do Lamborghini parado. São tão estes nomeados, não é, para cartilhar automóveis e médicos. e para entregar este prêmio vamos chamar então a representante da Hot Wheels, Sara Massal. Sobre rolas? É o Milton. É o Milton. É o Milton. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Parabéns, não, não. Não, não, não. Está em louco aqui. Anda comigo, diz ele. Anda comigo. Anda em louco. Está em louco. Um, dois. Penso que sou youtuber. A demanda, eu queria agradecer a todos vocês que acompanham o canal, acreditar em mim. Agradecer também, não só, ao meu subscritoso e ao Yuri. Apesar de sermos concorrentes, a gente ajuda-nos um ao outro. E foi com as dicas que ele deu e as dicas que eu dou a ele, que a gente conseguiu fazer esta brincadeira. Há dois anos, nenhuma ele sabia mandar, mas hoje eu estou com o subscritoso. Obrigado, Pedro. Atribuído à primeira categoria, vamos continuar esta gala. E vamos passar precisamente para a segunda categoria. Não somos cientistas, não somos investigadores, mas uma das categorias aqui. Podemos assistir ao longo do ano 2017 que, sinceramente, teve mais... H. de Milton. Foi precisamente à... Parabéns, mano. Parabéns, mano. Parabéns, parabéns. Sim, senhor. Olha o apesar da ciência e da tecnologia. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Hoje na sede do Advoquiro, seja o primeiro sério, eu sou muito mais feuoso de dois juntos com você, mas hoje para o estreço. Eu me lembro que hoje em Thailand, que é muito melhor para a tua vida. E agora eu vou ser o novos da comunidade. E agora? O que você tem? Pelo mais um novos da entrada da minha filha aqui. Obrigada! Já dozeu! Obrigado a todos, queridos, já damos parabéns à equipa da UFES, que está aqui a fazer um assistente legal e também a todos os nomeados, sempre, o Alvinho e o Lester Boé, oferecendo todos as de prémio. Lá em pequenos, sem dúvidas, é das coisas que eu mais gosto de fazer e parece fazer, estamos indo a continuar a fazê-las e, assim por causa, estamos em contato dos nossos subscritores. Agradeço a todos pelo apoio e força e estamos juntos aos participantes. Dicos do Saga. Bem ganho, bem ganho. Bem ganho. É um prazer poder finalmente ter um dia em que eu vou analisar de fato treino, que é um assistente do Carazes, com o Marcelo Joero. Eu acho que isto é um resultado de quatro anos e meio de trabalho árduo. Sabe o que eu aprendi nas artes marciais? Não prometia mesmo que eu ia dar dicas, mas, rapaz, não consigo. Sabe o que eu aprendi hoje? Sabe o que eu aprendi é que a consistência é o mais importante. Porque o primeiro server do Prémio Reflação é E não! Foi o ano mais feliz da minha vida. E este tempo está sempre de novo, outra vez, o ano mais feliz da minha vida. Sei lá, eu estou muito feliz, simplesmente. Se vocês viram o meu vídeo, vocês sabem disso. Eu ando a portar vídeo todos os dias. E quando eu faço isso, é porque eu estou mesmo muito, muito feliz. Não precisa explicar. E pronto, eu envio o meu sonho. Estou fazendo o meu trabalho de sonho. Espero que todos os youtubers estejam aqui e consigam sentir o mesmo. E se vocês não comprarem a minha roupa, eu comprei minha roupa. Eu vou lançar aqui a Marcos das Dias, hoje sim. Bem-me conheço, muitos deles com grande sacrifício. A maioria sabe que eu tenho um trabalho profissional para além do YouTube. E foi muitas vezes difícil conseguir conciliar as duas coisas e tentar manter um canal ativo. Quero deixar aqui um agradecimento muito forte a duas pessoas que são muito importantes na minha vida. Ao meu pai e à minha mãe. Sem eles nada disso teria possível. e... 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 e...